Fala futuro vendedor da Amazon, futuro seller, Bruno Capelletti aqui para trazer todos os pontos positivos e negativos de CPF e CNPJ na Amazon. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a tomar a decisão. Você deve realmente começar com CPF e não pagar impostos ou já vale a pena ir para CNPJ? CNPJ, vale a pena MEI, ME, lucro real, presumido, como abrir CNPJ? Enfim, esse vídeo é um guia completo para você tomar essa decisão de começar a vender na Amazon da maneira correta. E aqui eu vou te trazer todos os pontos positivos e negativos, fica comigo. Na tela do computador a gente vai montar esse estudo de caso junto. Eu vou trazer aqui um mapa mental com todos os pontos positivos e negativos de cada um e realmente trazer na maior transparência possível para te ajudar a tomar a decisão. Realmente existe um melhor, mas não é para todos os casos. Pode ser que tenha casos que é melhor começar com outro. Então vou trazer aqui e vocês vão entender a conclusão no final. CPF, qual o grande ponto positivo do CPF? Não tem burocracia. Em teoria, você quer dizer, na prática, praticamente nas... 100% das vezes você não paga imposto. Não paga imposto sobre as vendas. Ok? E é mais fácil. Mais fácil de começar. Pô, você não precisa abrir MEI, você não precisa procurar contador, você não precisa nada ali. Agora você vem, abre uma conta e começa. Mas tem alguns bons pontos negativos também. Então vamos lá. Pontos negativos. Você corre risco fiscal com a Receita Federal. Por que isso, Bruno? Apesar de não ter tributo na venda do produto, segundo a Receita Federal, todo o dinheiro que cai na sua conta tem que ser pago imposto de renda. Então todo o dinheiro que você recebe, ele é tributável, ele tem que ser pago imposto de renda sobre isso. Existem alíquotas de imposto de renda. Sendo assim, quando você começa a crescer um pouquinho, até como CLT, ou até na sua pessoa física você começa a ganhar dinheiro ali, você precisa pagar imposto para o governo. E essa alíquota pode chegar em 27,5%, 28% de toda a renda tributável que chega na sua conta física, pessoa física ali, normal. Então vamos supor, você vendeu 20 mil reais dentro da Amazon Brasil como CPF. Caiu ali depois de tributos da Amazon, comissão e etc. Caiu na sua conta 10 mil reais. Esses 10 mil reais você não precisa pagar nada em teoria. Só que na prática, se um dia você cair na malha fina, a Receita Federal vai querer explicações dessa verba que caiu ali na sua conta 10 mil reais em outubro de 2024. E aí você vai falar para a Receita, a Receita foi venda que eu fiz dentro da Amazon. Ela vai falar, tá bom, então nessa renda você vai ter que pagar os tributos e podendo chegar ali, dependendo de quanto você recebe por ano, somando o seu CLT mais essa renda, você vai ter que pagar até 27,5%. A maioria dos vendedores dentro da Amazon não tem 27,5% de lucro para pagar esse imposto. Então, apesar de eu não ter visto ninguém, eu acho, caindo nessa malha fina, existe esse risco, tá? Caiu na malha fina, rodou, tem que pagar mais imposto do que você lucra, mas o risco é baixo e eu tenho que atentar vocês aqui. Outro ponto negativo. Você começa ali como pessoa física, né, CPF, e fala, opa, eu vou testar aqui se der certo eu migro para a pessoa jurídica. Dentro da Amazon Brasil, infelizmente, não pode migrar uma conta CPF para a CNPJ. O caminho correto é você fechar a CPF, aguardar 90 dias e migrar e criar uma nova conta CNPJ. Olha que doideira, gente, você vai ter que, validou o negócio, você acertou, acertou no produto e etc. Você vai ter que fechar a conta, esperar 90 dias para toda a renda entrar, para zerar a conta CPF e abrir uma nova PJ, começar tudo do zero novamente. Então, é um ponto delicado. Bruno, para quem você recomenda a CPF? No final desse vídeo eu vou falar a minha conclusão e sim, tem casos que eu recomendo a CPF, tá? Começar com conta CPF. São poucos, mas... Agora, CNPJ, pontos positivos, escalabilidade, legalidade e, em alguns estados, e dependendo do CNPJ, FBA, o Filmet by Amazon. Turma, o FBA faz diferença. O FBA chega a converter 4 vezes mais do que uma oferta de BA ou logística vendedor. Para quem não sabe, a FBA é uma logística da Amazon que ela faz tudo para você. Mas, porém, todavia, o CNPJ não pode ser MEI, tem que ser ME ou acima, tem que estar no estado de São Paulo, de Janeiro, Paraná ou Rio Grande do Sul. E não é o fim do mundo também, se você não mora nesses estados, você pode abrir filial, tem maneiras de você participar dessa logística também, tá? Mas, esse FBA aqui, para mim, muda o jogo, tá? Para mim, muda o jogo, faz você crescer muito mais rápido na Amazon e você realmente precisa ali para faturar alto, para rampar o seu negócio. Ponto negativo do CNPJ, se for ME ou superior, você paga imposto sobre as vendas. É isso mesmo, toda venda que você realizar, você vai pagar uma alíquota de imposto, tá? Outro ponto negativo, se for ME ou superior, você precisa de um contador. Então, você vai ter o custo de abertura da empresa, você vai ter o custo mensal com o contador e você vai ter impostos para pagar. Qual é o outro ponto negativo que tem? Na minha visão, não existe. Então, antes de falar de como abrir um CNPJ e quais CNPJs, eu vou falar o meu caminho, o que eu faria se eu fosse você, tá? Então, se eu fosse você e tivesse um cargo público, tivesse ali um emprego que eu não pudesse abrir um CNPJ de maneira nenhuma, não tivesse nenhum conhecido de confiança, meu esposo, minha esposa, meu pai, minha mãe, o que for aí no seu caso, seu filho, se você não puder abrir um CNPJ de maneira alguma, você abre a conta CPF. Então, se você não puder abrir um CNPJ de maneira alguma, você abre a conta pessoa física. Sendo sincero, as chances de prosperar é bem pequena. É só se você quiser uma rendinha extra, você quiser um negócio pequeno ali para vender um ou outro produto por dia, aí é CPF. Quer criar um negócio de mais de mil, dois mil, três mil reais de lucro, dez mil reais de lucro, trinta mil reais de lucro por mês, CNPJ sem sombra de lucro, tá? Agora, então vamos por aqui, CPF. Então, abriria um CPF só se tivesse nessa condição. MEI, gente, o MEI, você abre online, não precisa de um contador, você não paga imposto sobre as vendas, você vai pagar só um DAS mensal, tá? O MEI, se eu tivesse de 500 reais a 5 mil reais para começar, eu abriria um MEI. Lembrando que o MEI não pode mais participar do FBA, do Full Film de Davos, tá? Se eu tiver, se eu tiver 5 mil reais ou mais, eu abriria um MEI, aí você precisa do contador, você tem escala, você pode participar do FBA, etc. MEI, microempresa ou superior, tá? Bruno, preciso de um contador online, especialista, o que você recomenda? De verdade, gente, existe contabilidades online, que é muito mais barato, só que pode te gerar dores de cabeça no futuro, como multas, como não declaração de alguma coisa específica do e-commerce, então não recomendo contabilidades de bairro ou contabilidades online. Eu recomendo contabilidades especialista em e-commerce, qualquer uma que você conhecer. E se você não conhecer, eu vou indicar que eu uso aqui, tá? Se você quer abrir um MEI, eu indico e uso a Confia Altiva Contabilidade, que é uma contabilidade que atende mais de 500 empresas no e-commerce. Não estamos falando de uma contabilidade que começou ontem, é uma contabilidade de mais de 20 anos de existência, com mais de mil clientes, e desses mil clientes, 500 empresas são do e-commerce. É um investimento um pouco maior que uma contabilidade online? É, mas pode ter certeza que no longo prazo vai valer a pena. Então, vou deixar o número de um dos sócios aqui, para você conversar diretamente com ele. Fala que é da nossa audiência, que com certeza você vai conseguir uma condição especial. O número tá aqui, o neto da Confia Altiva vai te atender, você fala o seu caso pra ele e ele vai te ajudar a abrir o melhor tipo de empresa. Bruno, quero abrir um MEI e não sei por onde começar. Se você quer uma orientação profissional, chama o neto também que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Beleza? Então, CPF pra mim não vale a pena, eu que sou empreendedor, que quero escalar o meu negócio, que quero crescer. CPF pra mim tá descartado, MEI, só se eu não tiver dinheiro. Se eu tiver ali, ah, 3 mil reais e for ter mais 500 reais por mês pra investir no meu negócio, eu já vou de MEI pra emprego. MEI é só se eu tivesse, ó, 3 mil, 4 mil e eu não consigo mais 1 real pra investir no meu negócio nos próximos meses. Aí eu vou de MEI. Ao contrário, quero criar um negócio lucrativo, preciso investir. Pra investir, eu preciso ter 5 mil reais ali ou mais, ou ter uns 2, 3 mil reais e ter a certeza que eu vou investir no meu negócio nos próximos meses. Porque você vai ter custo pra abrir a sua empresa, mensalidade de contador, impostos e etc. Além da compra de produtos e insumos. Combinado? Gostou desse vídeo? Não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever, que é muito importante pra nós. E se você ainda não tem conta na Amazon, vou deixar um link exclusivo aqui de cadastro na Amazon. Após você criar seu CNPJ, você se cadastra com esse link como vendedor na Amazon. Esse link é próprio da Amazon, só que é um link exclusivo nosso. Se você se cadastrar com esse link, eu vou te dar 3 meses de suporte gratuito no WhatsApp. Além disso, eu vou te dar 8 vídeo-aulas totalmente gratuitas pra te ajudar a começar a vender dentro da Amazon. Um grande abraço, até o próximo vídeo e valeu!